Na vida, é necessário que a gente perceba que cada um neste mundo tem um problema. Todo qualquer um tem um problema. Por isso, quando verles alguém em uma situação complicada e uma situação difícil, ao invés de você julgar, seria bom ajudar esta pessoa. E que Jesus nos ensinou, dizendo, não julgues para que não sejas julgado algum dia, porque ele soube que esta vida é falha. Você que andas por aí, vives falando mal de mim, pareces perfeito sim, mas não. Mas quem sou eu pra questionar, se o sol que brilha em mim, brilha pra ti? Mas quem sou eu pra questionar, se o sol que brilha em mim, brilha pra ti? Mas quando a luz se apagar, muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Nesta vida fina, o que julgares contra mim, vai voltar a mim. Quando a luz se apagar, muitos vão ser condenados, Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenados, Vai voltar a mim. É preciso empatia, coração cheio de amor. E preciso entender, que a vida é um destino, eu presente de surpresa. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e condenar. Muitos vão ser condenados, por um Deus que tem poder, e julgar e julgar e julgar e julgar.